Esse é o John Breyer, CNN, e eu reporto diretamente da Brasília com o secretário de administração do governo de Brasília, o Sr. Gilmar Lacerda. Ele vai falar sobre o discurso do presidente Dilma. Gilmar, fala pra gente um pouco sobre o discurso da presidente Dilma hoje no evento dos prefeitos aqui em Brasília. Acho que são compromissos que, mais uma vez, ela reafirma com o povo brasileiro, com os prefeitos e prefeitas. É um discurso de estadista, que representa todo o pensamento do povo brasileiro e, por isso, a aprovação extraordinária que a presidenta Dilma tem hoje no Brasil, assumindo compromisso na área de educação, saúde, transporte, urbanização e desenvolvimento com inclusão social no Brasil. Foi um discurso extraordinário, que traz a todos os brasileiros uma felicidade enorme de ser representado nesse momento pela nossa presidenta. Parabéns, Gilmar, e parabéns pelo trabalho junto ao governador Aguinello, ao governo do Distrito Federal, onde vocês estão dando um show de bola aí com uma administração nota 10. Ok, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês.